Os prezados parceiros moradores da Travessa 10, Lamarão, estão cobrando pavimentação na via. De acordo com moradores, é a única do bairro que não tem esse benefício, hein, Pica-Pau? Mas por que não tem esse benefício? Que preconceito é esse, afinal? Ele que não para, Douglas Magalhães, o grande Pica-Pau, sempre em cima do lance. Ele esteve lá, mostrando a situação todinha. Vamos ver? Balança, balança aí, Pica-Pau. Nós estamos aqui na Travessa 10. É o único local, na parte de cima do Lamarão, que ainda não foi beneficiado com o calçamento à paralelepípedo, ou seja, a pavimentação. Agora, veja só. Ela é uma meia-ladeira. Isso aqui, quando chove, os moradores da parte baixa, eles ficam isolados. E, no mais, é a poeira do dia a dia. E a comunidade, então, chamou a nossa reportagem para ver o que é que se pode fazer. Uma pavimentação, uma melhoria para os moradores daqui, não é, senhor? É, tem que fazer um serviço bem feito aqui, uma melhoria muito grande, porque aqui, quando chove, aqui até de bicicleta a pessoa cai, escorrega, de pé escorrega, que é uma bênção. Quem mora lá embaixo? A mesma coisa. Porque quem mora lá embaixo, eu passo aqui, é um sofrimento. Aqui, como diz, quando eu fiz essa casa aqui, a rua era embaixo. Mas só botando coisa de balanete, botando, e água trazendo, e aterrando aqui, está mais alto que a casa aqui. Teve que tomar essa providência. Agora, cabe à prefeitura fazer a sua parte, né? É, tem que à prefeitura vir fazer. Como é o nome do senhor? José Leobino, do Santo Neto. Tá bom, senhor José Leobino, conversar com os moradores aí, todos aqui vieram recepcionar. E vocês aqui da parte baixa, quando chove, me conta, como é que é? Aí, quando chove, é muita água, né, a gente não pode subir, principalmente com criança, né, que tem que ir lá no colo. E, às vezes, eu mesmo fico ali olhando, é muita água, muita água mesmo que desce, sabe? E aí, eu falo assim, meu Deus, se eu tivesse uma prancha, eu acho que eu subi lá de cima, ia lá pra cima e descia. Uma prancha, porque é muita água. Muita água. Muita água, é. Dizem que aqui já está calçado, né? Mais de 30 anos. Quer dizer, aqui calça todas as ruas, mesmo da nossa, né? A única desse trecho aqui que não está calçado? Eu creio que seja, porque pela maré aí, outro lugar, eu acho que já está calçado já. Vocês estão ilhados aqui de paralelo e pípedo, só não tem aqui? A verdade, meu amigo, é que essa rua aqui já é calçada duas vezes. Chegou até a botar pedra. Pedra hoje, só se um doido jogar em outro. Chegou a botar paralelo ali, mas não deu um ligado. Chegaram a botar pedra, ia calçar e nada. Esse daqui, eu, e outros mais. Tem levado bastante queda ali, porque eu ando de moto. Eu não ando de... Não tenho perna mais para andar muito, eu ando com a moto. E quem mais sofre aqui, nesse local aqui? Olha, vamos mostrar aqui, Beca, essa parte, porque aqui tem uma ladeira, vem ali, olha só. Aí, quando chega aqui, essa parte aqui, imagina só quem mora aqui nessa casa. Essa aqui, essa 54, não é? Porque, olha, aqui, a água passa por aqui e invade mesmo. Tem alguém aí que ela pode falar comigo? Amigo, chega aí. Faz favor. Chega aí. Aqui deve ser. Me conta aí a história de vocês aqui, quando chove, como é a situação de vocês aqui. Quando chove aqui, Douglas, realmente a água desce, entra toda aqui em casa. Chegou um tempo que eu fiz esse buraco aqui, porque se eu não tivesse feito esse buraco, minha casa estava lagada. Esse buraco aqui é para contenção, a água chega e desce aqui para evitar ir para a sua casa. Isso, correto. Esse buraco aí vai dar onde? Vai dar lá do outro lado da rua. Aqui você fez um túnel. Aqui, a população mesmo que fez. Fez para poder evacuar a água. Isso, corretamente. Aqui na frente fica cheio de água, né? Que desce bastante água de lá. Tanto que a casa dela também já teve um tempo de encher, de água invadir. A casa dela ia perder alguns móveis. Não foi, né, cara? Muita lama. Lama quando chove. A gente não sai nem de casa. Quando vai numa mercearia, tem que criar coragem para sair. Todas as ruas por aqui é calçado, menos essa. Poeira, lama e tudo. Não tem pavimentação nenhuma. É a única rua daqui, do Lamarão, que é desse jeito, sem pavimentação. A única? É a única. Da parte de cima? É da parte de cima. Só que lá consta que aqui já é toda pronta. A situação é essa e quando chove é aquele Deus nos acuda. E em nome desse povo aqui, olha, que pediu a presença da nossa reportagem, nós estamos aqui para mostrar a situação. A empresa municipal de obras de urbanização em MUBI informa que no momento não tem projeto de infraestrutura para a Travessa 10, no bairro do Lamarão. Disse ainda que um técnico da empresa vai avaliar se é possível realizar algum serviço paliativo para melhorar o acesso da via. Mas a gente não quer serviço paliativo. A sua responsabilidade, MUBI, é fazer o trabalho.